Esse é o DJ Samy, o moleque é foda, que é foda, que é foda, que é foda A partir de agora, ouça, pode, vai, comecei Vem tomar toma Pelo de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar, vou fazer o other way Pelo de um minuto, vou fazer o outro Pelo de um minuto, vou fazer o outro